Música Pensaram que acabou, mas não mais eu voltei com o Benganou Chapada na banda porque o meu grupo tá levado Suégui tá sempre preto, tipo tô no funeral de um couro Sozinho não dá, então prefiro cantar como o Po Quero ouvir todos Talento tá Talento tá Talento tá Brincadeira do Kelson, é fácil a carteira Vem rabanceira, moe sai da torneira Vem jogam no fácil, no modo carreira Tem taça na mão, isso é a seleção francesa Tens que saltar para entrar no mo-po-po Damos querer viver, nem provoco, bro É só na na que provoco, lo Hala problema na mão, bro Se tiver de sangar eu levanto poeira Flow exagera Não tem maneira Quilates, quilates na minha pulseira Bradas se exibem como ambos da fera Tio e guiana no beat é só drama Num apresentem só as vossas damas Barra entrevistas da merda e câmeras Achas que tô preocupado com a fama Pra malcançar tu vais ter que saltar Pra superar vais ter que me matar Quando morrer até pensar em mim Tô a pensar no que eu vou causar Flow é lixado, vai soltar leixar Flow é lixado, vai soltar e matar Querem que não vença mais nenhum prêmio A solução é deixar de cantar Pensarão que acabou mas numai eu voltei com bengano Chapada na banda porque o meu grupo tá levado Suégui tá sempre preto tipo tô no funeral dun colo Sozinho não dá então prefiro cantar como o povo Quero ouvir todo Talete tá Talete tá Talete tá Dendei, jenen e do Tchengabana Mas são damas gato todos os fins de semana Tão com fome de fama, voba dos somalha Nota verde, sola red vão brancas Itália cuspo, faia, faia que o Virgílio é miúdo Se perdem na caia, depois perdem tudo Quando não tinha hits ainda não era lúdio Walter Ananás cantava bruto urugu Já escrevei a mais barras do que desses putos Entrei com meus amados, a mano isso é luto Facilidade, acordei com vida negra Vida da cor em baixo da bandeira Esses gols de bifão, tava na plateia Eles começam fãs, ignoras, viram eras Falam, não acredito, conto do vigário Dizem que são fodidos, saem um lado do armário Desce seu sumário nessa nova escola, mano É hilário para essa anedota quando Vou só comparar em bros com a troca pro motor Boa cota, não aguento a cota, faço viões Edson Spielberg, textos na chain e t-shirt E todas as dúvidas que tirou Eu só quero ouvir more people Quero ouvir todos Talia de tal Talia de tal Talia de tal Talia de tal Pensaram que acabou, mas não mais eu voltei com um benga novo Chapada na banda porque o meu grupo tá levado Swaggy tá sempre preto, tipo tô no funeral de um couro Vou fazer de novo Eu falo com Deus e Deus é o povo Fugueiro Vitor Tá leitada Tá leitada Tá leitada Tá leitada